Deixa eu tocar sacode, sacode, sacode Mais uma vez, vá Sucessozão aí ó, eita flechão Vamos dançar, vamos dançar Também encosta esse carro na porta de um bar Abra o porta, bala, se põe pra tocar Aquela canção que saudade Aumentar todo o volume, deixa tocar Sabia se dá pra ela escutar Do outro lado da cidade Na sombra, nas caixas de cerveja E eu já só saio dessa mesa Depois de clarear E se a polícia chega pedindo um silêncio Deixa que com ela eu me entendo Agora já sei o que vou falar Ô polícia, não fecha E se porta malas, por favor Ô polícia, não me prenda Estou sofrendo de amor Ô polícia, não fecha E se porta malas, por favor Ô polícia, não me prenda Estou sofrendo de amor Amiga encosta esse carro na porta de um bar Abra a porta, bala, se põe pra tocar Aquela canção que saudade Aumentar todo o volume, deixa tocar Quem sabe assim dá pra ela escutar Do outro lado da cidade Na sombra, nas caixas de cerveja E eu já só saio dessa mesa Depois de clarear E se a polícia chega pedindo um silêncio Deixa que com ela eu me entendo Agora já sei o que vou falar Vamos embora Ô polícia, não fecha E se porta malas, por favor Ô polícia, não me prenda Estou sofrendo de amor Ô polícia, não fecha E se porta malas, por favor Ô polícia, não me prenda Estou sofrendo de amor Sacode, mas sacode Eita, paixão Sacode, sacode, sacode Quem gostou dá, bonitão Queria ser mais uma vez nosso grande